Olá! Lá em 2014, a Microsoft criou uma assistente virtual cuja ideia era tornar a nossa vida muito mais fácil usando o sistema operacional Windows. E ela, até por um tempo, foi bem interessante para a gente usar, mas a Microsoft chegou em um ponto que ela não quer mais dar suporte para a Cortana. E ela vai matar a Cortana, tanto lá no Windows 10, quanto no Windows 11, até o final do ano. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é que vai acontecer com a Cortana e quem que vai entrar no lugar dela. Então não, vai embora que o vídeo vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muitíssimo carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tec e você quiser e puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal com muitíssimo carinho para todos vocês, considere se tornar um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho e força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom gente? Pessoal, a Microsoft finalmente admitiu que a Cortana não tem mais como permanecer no sistema operacional Windows, principalmente depois que a inteligência artificial chegou no sistema. Eu até falei isso aqui em alguns vídeos, depois que começaram a usar a inteligência artificial no PC, né? E realmente foi o que aconteceu. Eu estou aqui no site aqui, que eu vou até confirmar que site que é, eu acho que é o Windows Later, não, é o Newin. Está aqui, ó, Newin. E eles tiveram, é... Teve agora lá uma reunião, né? Esses eventos que a Microsoft faz, né? Que ela faz quase todos os meses, né? E o CEO da própria Microsoft falou que até o final do ano, ela vai desligar o suporte da Cortana no Windows 10 e no Windows 11. Você vê que no 11 também a Cortana não está fazendo absolutamente nada, né? Eu já tentei ativar a Cortana um milhão de vezes e nem uma vez eu consegui fazê-la funcionar. A Cortana ainda vai continuar, ela existindo em alguns programas, como no caso aquele Teams, né? Aqueles outros sistemas que tem aqui na Microsoft, que são alguns programinhas que usam ainda a ajuda da Cortana. Mas mesmo nesses programas, a Cortana vai ter uma... Ela vai ter o auxílio, olha só de quem, né? Do... Do... Microsoft Co-Pilot, que eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre ele, eu vou até deixar o card aqui para vocês, que ele sim vai revolucionar muito o sistema operacional, que agora sim ele vai ter inteligência artificial. E eu até achei que eles fossem usar a Cortana com a inteligência artificial do... Que era do... Microsoft Co-Pilot, né? Mas não, eles simplesmente mataram a Cortana e vão colocar o Co-Pilot. Eles vão mudar praticamente o nome, né? Porque quando o co-piloto, né? Que eles chamam lá fora de Co-Pilot, ele começar a falar com a gente que ele vai ter comando de voz também E ele vai responder também com comandos de voz. Mas dá para você escolher também se você quer voz de mulher ou voz de homem, né? Provavelmente a voz de mulher que vai estar lá vai ser a voz da Cortana, né? Que a Cortana também é uma inteligência artificial que existe em um jogo de videogame da Microsoft que chama Halo, né? Ela nasceu primeiro no Halo e depois que ela veio aqui para o Windows até, né? Então a Cortana, se você sentir saudade dela, joga o Halo lá que você vai sempre ter a Cortana, que inclusive lá ela é um ser que você consegue vê-la, né? E isso vai acabar, tá? Segundo eles aqui, até o final de 2023. Eles não deram data, tá? Eles não falaram até que dia que eles vão dar o shutdown dela, que eles vão colocar pá de terra em cima dela, né? É provável, provavelmente quando sair a... Quando sair a... É o update 23H2, que ele já vai vir com inteligência artificial bem forte em cima dele, ele vai ser provavelmente quando eles vão acabar de desativar a Cortana. Ela vai continuar existindo, como eu já tinha falado para vocês aqui, né? Que é no Microsoft Teams, que é da... Que é da parte de... Que é de... Que é a parte móvel, que eles chamam, né? Que é o móvel, né? Que é a parte lá de internet desse, que é quando você usa no celular. Então se você instala o Microsoft Teams no seu smartphone, por exemplo, lá ele vai usar ainda a Cortana, mas não vai ser mais como é, como ela é hoje. Ela vai ser bem mais simplificada, até porque eles vão desligar muitas coisas dela, né? Ela vai ser totalmente substituída pelo chat GPT, ou pelo Bing GPT, ou pela inteligência artificial que eles criaram, que eles chamam agora de Microsoft Copiloto. O próprio cara lá, que o nome dele é o... Que ele chama Satya Nadella. Eu não sei se é um homem ou é uma mulher, porque esse nome aqui é difícil. Eu vou até tentar descobrir aqui quem que é. Vamos ver aqui. Pesquisar Satya Nadella. É um homem. É esse rapaz aqui, ó. Ele é o diretor executivo da Microsoft, ou seja, ele é o CEO, né? E aqui até a própria inteligência artificial aqui do Bing já tá falando aqui. Pra mim, da onde que ele é, ela fez tudo isso daqui com a inteligência artificial. Melhor do que a Cortana faz, né? Então, não tem porquê a gente ficar preso com a Cortana, né? Ele mesmo disse que ela era... Palavras dele, tá? Não fiquem bravos comigo. Ele disse que ela era burra igual uma pedra. Então, é meio... É meio... É meio, no caso, uma complicada. Ela é bem burrinha igual uma pedra. Então, realmente, a inteligência artificial antigamente não era tão eficiente assim. A do Google é muito mais eficiente quando você fala com o Google, que muitas vezes ele não entende o que você fala. Já funcionava melhor do que a Cortana. E o que que a gente pode esperar agora? A gente chegou, gente, naquele... Naquela coisa que eu já falei várias vezes pra vocês aqui. A gente chegou num... Num beco sem saída agora. Não tem mais volta pro jeito que os sistemas operacionais funcionavam antigamente, tá? Inclusive, eu não sei nem o que que a Apple tá fazendo. Porque a Apple vai ter que correr muito atrás. Não só a Apple, mas também os desenvolvedores do Linux pra correr atrás. Porque a inteligência artificial, ela tá quase que entrando nas entranhas do sistema operacional. Ali o Windows 11 ou 12, quando ele for lançado, ele vai tá com muita inteligência artificial em cima dele, que vai aprimorar demais a experiência do usuário. Vai ficar muito mais fácil usar o sistema operacional. Eu já fiz um vídeo inteiro falando aqui, até sobre esse Copilot aqui, que ele vai ser ali no nível, tipo, você não sabe fazer alguma coisa. Aí, sei lá, você tá usando lá o Excel e você não sabe fazer um gráfico de pizza lá, por exemplo. Aí, você simplesmente fala pra ele, Excel, pega esses dados que eu tenho aqui e transforma pra mim num gráfico de pizza. Sem você saber forma nenhuma. E ele faz pra você na hora, em segundos. É muito interessante o jeito que eles estão fazendo isso. Isso vai ser nativo do Windows. Já vai ficar agora, provavelmente agora no próximo update, o 23H2, ele já vai estar nesse nível já. Então, as outras desenvolvedores de sistema operacional, como a Apple e também os desenvolvedores do Linux, vão ter que correr muito atrás pra conseguir fazer isso e fazer bem pra ter no sistema operacional deles. O chat GPT, se não me engano, ele já tem alguns plugins pra você usar no Linux também. Então, não tem mais volta. Aquele jeito que a gente começou a usar o Windows 11, lá em 2021, lá em outubro, ou até o final do ano agora, de 2022, que a gente não tinha isso ainda no sistema operacional, não vai mais ter. Vai ser tudo na base da inteligência artificial. Pro bem ou pro mal, quem souber usar bem a inteligência artificial, vai se dar muito bem. Quem não souber usar, vai ter que ralar pra achar as coisas do modo que a gente já faz hoje, por exemplo. que não vai mudar muito a vida, né? Se você hoje não sabe fazer uma planilha ali no Excel, você vai lá no Google, pesquisa um vídeo lá no YouTube, e você aprende a fazer, né? Então, é no modo um pouco mais difícil, que vai permanecer mais pra frente. Mas se você já for aprendendo como usar a inteligência artificial, que já vai vir na ativa, nos próprios programas aqui do Windows, você vai se dar muito bem, e vai conseguir fazer as suas atividades muito mais rápido, com muito mais facilidade, né? Aqui no próprio menu aqui do Windows, né? Se eu diminuir, fica mais fácil, né? Aqui na própria pesquisa aqui do Windows, Deixa eu até trazer um pouquinho mais pra cá. Se você abre aqui no caso, a própria pesquisa aqui do Windows, você já vai ver, né? Que ele tem aqui do lado, O chat, ele já tem a inteligência artificial do Bing, ó. Ele já é nativo do Windows, isso aqui não é só nessa versão que eu estou usando aqui, que é a versão dev. Ele pega de todas as versões, se você quiser bater o papo com ele, Olá, Bing. Tudo bem pra você? Você pergunta pra ele, e ele vai te responder, ó. Quer ver? Já, já ele vai. E eu ainda escrevi Bing duas vezes, ó lá. Estou sim, obrigado. Estou bem sim, obrigado por perguntar aí, como você está? E ele ainda coloca o smile pra você. Então, eu não vejo tanto mal como as pessoas veem com a parte de inteligência artificial que muita gente acha que a Baila vai ser igual o filme do Exterminador do Futuro, que ela vai dominar o mundo, né? Ela até pode, mas vai demorar tanto tempo pra ela conseguir fazer, vai levar um tempo. E até lá, nós vamos ter tecnologia pra gente também não deixar isso acontecer. Então, vamos aproveitar, né? A viagem, vamos aprender a usá-la bem, fazer as coisas, as coisas nela bem lá certinho pra facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho. Mas o vídeo já ficou grande e eu não quero ocupar muito o tempo de vocês aqui. O tema do vídeo aqui é a Cortana, que infelizmente ela vai deixar de existir, pelo menos por enquanto, no Windows. Eu pensei que eles iam chamar a nova inteligência artificial de Cortana 2.0. Ficava muito mais legal do que esse tal de co-piloto que eu achei que ficou meio brega, né? Cortana é muito mais legal do que co-piloto, né? Porque a gente tem a Siri que é da Apple e tem a Alexa que é da Amazon. Então, porque tem o nome também, né? Cortana. É bem legal. Poderia deixar, né? Mais legal que co-piloto, mas tudo bem. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui. o que vocês usavam ali a Cortana. Eu usei bastante lá quando eu usava o Windows 8. O 8 e o 10. Eu usava bastante ali a Cortana, até para o comando de voz. Ela funciona muito bem, tá? Ela funcionava melhor do que o Google quando você fala com ele. Ela entende certinho o que você fala com ela. Escreve depois embaixo aqui nos comentários se você chegou a usar, se você já viu a Cortana funcionando. E o que você espere que vai acontecer agora com a inteligência artificial pegando pesado no sistema operacional. Escreve depois embaixo aqui nos comentários porque eu adoro ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Também clica aqui nesse sininho aqui para você receber as novidades sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tech e você quiser e puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere se tornar um membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros lindos e maravilhosos aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o meu trabalho aqui no canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vermos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã, tá bom, gente? Um abraço para todos vocês espero que vocês fiquem muito bem e vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!